Fala aí galera do canal eu tenho Android beleza hoje eu tô mostrando para vocês um aplicativo e um programa na verdade é um site né que ele faz ele espiam as suas conversas os seus contatos e tudo do WhatsApp ou do seu celular na verdade o aplicativo é o xnispy né é um programa que ele é pago infelizmente né para quem tiver interessado em comprar vai estar o link aí abaixo na descrição aí para vocês comprarem né é só você clicar aqui em comprar e você vai pagar uma quantia aqui né e já era aí eles vão mandar um código para você no caso né quando você fazer a compra que você vai baixar um aplicativo e você vai ter que instalar esse aplicativo é no celular da vítima no caso você vai ter que instalar esse aplicativo no celular da vítima vocês vão ver um vídeo aí mostrando a instalação do aplicativo é bem fácil está o aplicativo você vai fazer o download do aplicativo é igual está mostrando no vídeo depois disso você vai instalar vai marcar as permissões ali né lembrando que o seu celular tem que estar instalando fontes conhecida né depois de fazer a instalação eles vão você vai receber um código no caso se você fez a compra você vai receber um código no seu e-mail para você colocar para ativar o aplicativo depois de ativar o aplicativo é só você entrar no site fazer o login no site fez login no site o site ele vai aparecer em inglês para você você vai poder colocar as informações aqui em português se você quiser e ele tem vários tipos de coisa né você pode usar ele tanto você pode entrar tanto pelo celular ou pelo computador você pode fazer o cadastro fazer a compra tanto pelo celular ou pelo computador tanto faz registro do telefone o que aparece as chamadas parece todas as chamadas que estão no seu dispositivo no dispositivo no caso da pessoa é que você quer espionar também tem mensagem de texto tem os seus contatos de gmail contatos do seu celular né parece os contatos seu celular também histórico de internet também aparece vai depender do navegador da pessoa se o caso o navegador da pessoa tiver apagando todos os cachê não aparece bom também ele tem os aplicativos de mensageiro né como viber skyper whatsapp line facebook e tinder dá pra ver todos esses contatos também o whatsapp entendeu então você pode ver também os aplicativos instalados no celular da pessoa né no caso os aplicativos que estão instalados e também você pode ver as fotos e os vídeos né que estão no celular da vítima no caso a vítima que você instalou né ele também tem gravações você pode gravar mas lembrando que você pode gravar também eu não fiz nenhuma gravação então não aparece aqui ele tem também esse modo aqui controle remoto né para você controlar aqui tem outras funções várias funções tem como limpar o telefone tirar captura de tela entendeu então ele faz muitas funções mesmo então galera espero que tenham gostado do vídeo lembrando que o link vai estar aí abaixo na descrição deixe um like aí e se inscreva no canal firmeza tá aí eu 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 eu